Música Música Tá filmado. Tá filmado. Tá filmado. Dá o pé, Paula? Puta que pé. Tá querendo voltar embora pra casa? Mais ou menos. Vamos andar um pouco aí, mulher. Vamos patinar aí. Vamos mostrar que você é... Personada. Crack no patins aí. Vamos dar uma velocidade aí. Vamos lá. Vamos lá. O que você tem que falar aí, Paula? Que é difícil. Fala alto. É difícil. Com 31 anos, tentar fazer o que a gente fazia com 14 é foda. Como é que tá indo? Complicado, né amor? Complicado. Complicado, mas eu chego lá. Não vou ser uma profissional, mas eu chego no iniciante. Complicado, mas eu que eu quero agora. Complicado. Complicado, mas eu tenho um lugar... Complicado. Complicado. Complicado, mas eu mesmo... Complicado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.